Olá, neste vídeo eu vou explicar como fazer a configuração para hospedar um site na ONION, na rede ONION, tão conhecida como Deep Web. Neste vídeo vamos ter o conceito prático e teórico sobre o tema. Vamos ao conceito teórico. Agora então no conceito teórico. Hospedando sites na ONION, uma forma de burlar a censura de uma só forma, abrindo sites na ONION. Parece até estranho, mas como assim? Na Deep Web o pessoal nem sabe acessar ainda e já estão querendo hospedar sites? Pois é, eu já sei hospedar um site na Deep Web e vou passar esse conhecimento para vocês, porque primeiro o conhecimento deve ser compartilhado e segundo, muito fácil fazer um site na Deep Web, só que claro, precisa manter ele no ar e tal. Aí já é uma coisa mais com vocês, né? Sobre. Na internet atualmente está ocorrendo muita censura por várias partes, tanto do governo quanto das pessoas mesmo que estão entrando com processos, querendo censurar o Google, o YouTube e outras redes sociais. E a tão conhecida Deep Web, agora popularizada com pessoas com um mínimo de conhecimento sobre redes, estão entrando e fazendo a ONION de, entre aspas, a rede segura, entre aspas, a internet não indexada pelos mecanismos de busca. O que não é verdade, né? Porque vocês já viram que a Deep Web ou a ONION, a rede ONION em si, ela pode ser indexada pelos mecanismos de busca sim, porque tem alguns sites da ONION que através do site ONION.to, você tem a indexação do site pelo Google, né? E outras coisas mais, que a gente sabe muito pouco ainda sobre a rede ONION, mas hoje vamos ver mais um pouco sobre a rede ONION, né? Vamos ver sobre como hospedar o site na ONION. Deep Web, hospedando o site na ONION, primeiramente, o que é necessário? É necessário alguns desses requisitos para criar um site na ONION. O requisito obrigatório é, pelo menos, pelo menos um HTTP server na rede local, pode ser o Apache HTTP Server, que serve tanto para Linux ou Windows, ou o Internet Information Services, que é o IES da Microsoft, no Windows. O Vidalia, ou o Tor, o Tor sozinho, ou o Vidalia com Tor, né? Tanto para o Windows quanto para o Linux, corretamente instalado e funcionando. Hoje vamos ver, então, na parte prática, como fazer a instalação para os dois lados, tanto para o Windows quanto para o Linux, tá? Do pessoal do Mac, me desculpa, mas não temos o vídeo do Mac, mas só do Linux e Windows, que é o mais comum dos sistemas operacionais. Então, eu vou fazer sobre. Configuração. Apenas uma diretiva é necessária. A diretiva Hidden Search Dir, que é a diretiva que você vai colocar o caminho completo de onde vai ficar o arquivo, isso para o Linux, tá? Essa configuração aqui que eu estou mostrando agora é para o Linux. Mas, depois eu vou mostrar no Windows como adaptar essa configuração. No Linux, você tem o Hidden Service Dir, que é onde vai ficar os arquivinhos de chave K, que é aquela chavezinha que você vai ter para hospedar o seu site na Onion. E, também, o Host Name, que é o arquivinho que você vai ter. O Host Name não vai servir para nada, apenas para você saber que site você pegou do servidor DNS na Onion, tá? Aí, temos o Hidden Service Port, que daí, no caso, a primeira diretiva 80, que é a porta 80. É sempre o primeiro número, por exemplo, Hidden Service Port 80. Esse 80 significa que na Onion o site vai ser na porta 80. Depois do 80, o 127.0.0.1.2.80 é o seu endereço de interface loopback, da sua placa de rede. Se você colocar um site no seu computador local, como 127.0.0.1.2.3128, 8080, ou qualquer porta no intervalo entre 1 até 65.535, você vai poder trocar o número da porta HTTP do Apache, por exemplo, ou do Internet Information Services, para hospedar o site na Onion pela porta 80. E o Hidden Service Port, que daí, no caso, é essa terceira diretiva ali, você pode adicionar 10, 20, até 30 diretivas para o mesmo host, tá? Para o mesmo nome. Então, o Hidden Service Port na porta 443 é se você quiser hospedar um site HTTPS na rede Onion, tá? Que daí, por exemplo, 127.0.0.1.2.443 é o site HTTPS 2.0.0.0.0.1.2.443. Que vai colocar os arquivos referentes ao host na Onion, tá? Que é o host, o arquivo de hostname, que é para você pegar o nome, e o arquivo com a chave key, que eu vou mostrar mais para frente. A segunda linha é o site sem SSL, ou seja, aquele site HTTP, dois pontos, barra, barra, sopra de letrinhas, ponto Onion. E a terceira linha, caso queira também implementar um servidor com HTTPS, deixe a linha e o Apache devidamente configurados para usar o SSL, que é o HTTPS, tá? Isso aí também eu vou mostrar como fazer. Eu vou mostrar no Linux, tá? O SSL. Porque no Windows, no Windows você vai precisar de gerar um certificado, aquela coisa toda. Então, eu acho melhor que... Se você usar um host, eu acho que é melhor usar o Linux. Mas isso é de cada um. Ou numa máquina virtual, no VPS, enfim, vocês configurem conforme vocês querem. A configuração, então, a diretiva Hidden Service Port, você pode também colocar nas portas 21, que é a porta FTP, 22 SSH, 23 Telnet e 53 DNS. E tem também a outra porta, enfim, tem várias outras portas, mas eu coloquei essas portas principais aí, somente ilustração, tá? E outras portas. Porém, por motivo de segurança, não é recomendado deixar servidor Telnet, SSH ou DNS aberto na Onion, tá? Então, é necessário, pelo menos, o servidor, eu acho assim, deixa só o servidor HTTP ou HTTPS e só. O FTP ou SSH, aliás, o FTP, até pode ser por uma questão opcional, tá? Mas o SSH ou o Telnet não deixa na Onion, tá bom? Configuração e segurança, então, para o Windows, firewall devidamente configurado, no IIS você tem várias opções de segurança para fazer hospedagem segura de arquivos e sites na Onion, o Apache HTTP Server, não pode listar diretório, mostrar assinatura, ter e-mail ou identificar e-mail do Webmaster, a não ser pelo TorMail, tá? Se você quiser colocar na assinatura o TorMail, não tem problema, mas o seu e-mail pessoal não vai colocar lá. E outros requisitos de segurança para hospedagem que serão passados ao longo do tutorial. Recomenda-se a hospedagem em Linux. Então, vamos ver as configurações de segurança para o Linux. IP tables ativo e configurado para fechar conexões entrantes de qualquer porta. O que isso significa? Que você, quando for hospedar o site na sua rede local, não deixar aberto o NAT ou o firewall para fora. O que isso significa? Que você não vai poder deixar o firewall aberto tanto na porta 80 quanto na 443, tá? Porque isso pode vazar para a rede externa e o site ficar indexado fora da sua rede, da rede Onion, tá? Então, IP tables ativo e configurado para fechar conexões entrantes de qualquer porta. O contexto CELINUX ativo. Não vamos deixar o CELINUX desativado para a hospedagem de sites na Onion. Por que? Porque o CELINUX é uma configuração de segurança muito boa. É difícil, é complicado de configurar. Porém, eu recomendo que o CELINUX esteja ativo até por uma questão de segurança, para manter a segurança do servidor. Apache HTTP server devidamente configurado e não pode listar diretório, não pode mostrar assinatura, ter e-mail ou identificar o e-mail do webmaster, a não ser o do TorMail, e outros requisitos de segurança para a hospedagem que serão passados ao longo do tutorial. A CELINUX de arquivos muito bem definidas. O que é do usuário root não pode ficar exposto, tá bom? O que é do usuário root fica com o usuário root. O que é do usuário comum fica com o usuário comum. Finalizando, tenha bom senso. Cuide do conteúdo que vai postar lá. Se você não posta conteúdo ilegal, não se preocupa. Não vai acontecer nada com você. Agora, se você posta conteúdo ilegal, saiba que é responsabilidade sua o que você vai postar no site. Tenha os requisitos de segurança sempre em mente. Na Onion, Crackers são muito mais ágeis que na internet convencional. E se eles pegarem seu site, tem o pena do seu sistema. Portanto, cuide da segurança do seu servidor. Páginas de referência. HTTP Server. Configuração. Como configurar o Apache pelo arquivo httpd.conf no CentOS 6. Esse vídeo foi criado por mim mesmo, tá? Eu vou deixar esses links, talvez, em descrições. Hidden Service. How to Ubuntu Apache 2 Tor. Aí tem o linkzinho da Onion.to. Que daí, no caso, se você entrar pelo Tor, tira o .to e deixa só o .onion ali. Eu acessei dia 4 de agosto. HTTP ali é configuração e instalação do Microsoft Windows Internet Information Service no Windows XP Service Pack 3. Vocês também tem um vídeo pra ver, caso vocês queiram configurar corretamente o Windows XP com o Internet Information Service. Tá? Daí vocês vão lá nesse link e ver o vídeo. E tem o link também do HTTP Server, que é o primeiro ali do início, que é pra configurar o Apache pelo arquivo httpd.conf no CentOS 6. Essa configuração serve somente pra CentOS 6. Se você tiver outro sistema do tipo Ubuntu, Debian, Red Hat, o Red Hat é compatível com o CentOS 6. Então, qualquer configuração da família Red Hat, o CentOS, Scientific Linux, entre outros, você tem aqui. Hoje eu vou mostrar o do Scientific Linux, que é uma distro muito parecida com o CentOS. Ambas são derivados do Red Hat Enterprise Linux, o RHEL. Finalizando, então, vamos ao conceito prático. Então, vamos lá, vamos aprender aí como fazer a configuração pra hospedar um site na ONU. Então, muito bem, agora no conceito prático. Primeiramente, eu vou fazer isso no Windows 7, tá? Aqui que eu tenho numa máquina virtual com o VirtualBox. Vocês têm várias configurações pro VirtualBox, isso aí eu não vou falar agora, mas configure conforme você queira a máquina virtual e tenha o Windows 7, Windows XP, Windows Vista, qualquer Windows agora pra configurar. Primeiro eu vou configurar com o Windows, depois eu vou pro Linux pra configurar mais coisas, daí no caso pro Torno Linux, tá bom? Então, vou iniciar a máquina virtual aqui pra fazer a configuração. A máquina está devidamente configurada, com o Firewall ativo, o contexto do nível de controle de usuário também está tranquilo, antivírus ativo, o que mais? Tem o Windows Defender também que está ativo, o antivírus recomendado que eu recomendo pra instalação é o Avast, mas só que pra hospedagem do site não é necessário muita coisa, a não ser que você queira fazer o upload de arquivos, queira que usuários comuns façam o upload de arquivos, aí é necessário o antivírus. Bom, vou logar aqui com o meu nome do usuário, essa VM aqui está devidamente configurada, e vamos então fazer primeiramente a instalação e configuração do Tor, porque é muito básico a instalação e configuração do Tor, então eu já vou fazer agora, pra deixar pronto aqui, pra vocês verem como é que é, que faz desde o princípio, desde a instalação do Tor. Windows 7 é um pouco pesado, quer dizer, um pouco pra quem tem o Intel Celeron, vamos lá, está carregando aqui o sistema, antes disso eu vou então, já que eu tenho o Tor baixado, e já, isso aí você baixar, instalar, configurar, eu tenho certeza que você já sabe, então eu vou lá buscar na minha rede, e já, continuo o tutorial. Bom, então, já que eu peguei o meu instalador aqui na rede, ó, vocês vão clicar com o botão direito, no instalador do Tor, Tor Browser, executar como administrador, o caminho da instalação, pode ser na área de trabalho, tanto faz, ok, vou salvar então em administrador desktop, e vou extrair, essa aqui é a instalação básica do Tor, que vocês já sabem, agora na pasta que foi descompactada, duplo clique, Start Tor Browser, isso aqui é só pra fazer o teste, pra ver se o, se o Vidalia tá funcionando, só que assim gente, por favor, né, vamos, vamos usar o Linux, então, porque, no Windows a coisa é bem mais complicada, de se hospedar um site na Onion, tá, eu recomendo o uso do Linux, só que eu tô fazendo esse tutorial, só pra aqueles que são mais, que querem fazer no, no Vidalia mesmo, muito bem, está conectado então a rede Tor, esse aqui então já tá conectado, agora, o que que a gente vai fazer, já que o Vidalia tá funcionando, vai no menu iniciar, painel de controle, agora pra instalação do Internet Information Services, tá, isso aqui é pra quem, pra quem quer fazer a instalação do, IES no, é, no Windows 7, então vai em programas, ativar ou desativar recurso do Windows, isso aqui não é, pro Windows 7, não é necessário, o CD de instalação do sistema, não é necessário, porém, no Windows XP, pra baixo, é necessário o CD de instalação do sistema, então se você tem o Windows XP, é, vai no site, e baixe o Apache Server, tá, e instale pro, pro Windows, se você quiser fazer isso no Windows, tá bom, aí no caso do Windows, não precisa do CD de instalação, se for o Windows 7, Windows Vista, pra cima, se for o Windows XP, pra baixo, o Windows XP, o Windows Server 2003, é, sei lá, o Windows 2000, sei lá, se o Vidali é funcionando no Windows 2000, mas enfim, no Windows XP, você baixa, e instala o Apache Server, que tem pra Windows também, tá, mas aqui, eu vou instalar o IIS, pra hospedar o site, lá na ONU, já que eu tenho esse recurso, né, de, ativar ou desativar o recurso do Windows, aí, no Internet Formation Services, do Windows, 7, como tudo no Windows, né, não é tão seguro assim, mas enfim, pra quem gosta de fazer, quem quiser fazer no Windows, tá aí uma dica, depois que eu instalar isso no Windows, eu vou mostrar no Linux, como é que faz também, que daí vai ficar mais interessante, agora que ele carregou aqui, ele já aparece uma lista de coisas, que você pode fazer a instalação, vamos então, fazer a instalação dos, serviços de informações da internet, nessa lista, você vai procurar, você vai vir, ela vai chegar assim pra você, vem até, os serviços de informações da internet, aqui, se você botar o mouse em cima, ele já vai te mostrar uma descrição, o IIS, da suporte, servidores web, FTP, além de suporte a sites do asp.net, conteúdo dinâmico, enfim, aí você vai clicar nesse maisinho aqui, ó, abriu o Vidali agora, aqui, putz, é, serviços da World Wide Web, tá, clica no maisinho, aí você vai selecionar, os serviços da World Wide Web, clica nele, vamos ver o que ele selecionou aqui, bom, enfim, ele selecionou, acho que o básico do, serviço da World Wide Web, clica no botão OK, agora é só aguardar, dá pra ele fazer a instalação do, o Internet Formation Cerses, do, do Windows 7, enquanto isso aqui, o Vidali já abriu, aí no caso, quem usar pelo Windows, vai ter que deixar o, o Vidali e o, o Tor Browser aberto, agora então, ele tá encerrando a instalação do, do, do Internet Formation Cerses, notem que o, o Internet Formation Cerses, é só pra hospedagem do site, o resto, quem faz, é o Vidali, pro Windows, não é necessário, abrir nenhuma porta, do Firewall, e nem do NAT, do modem, ou roteador, aliás, nesse caso, não é nem pra abrir o NAT, nem o Firewall, no caso de um servidor comum, é necessário abrir, Firewall, NAT, roteador, enfim, mas aqui nesse caso, não é necessário, aliás, não é, não é o ideal, né, bom, finalizada a instalação, agora, menu iniciar, painel de controle, abriu duas vezes aqui, vem em, sistema e segurança, ferramentas administrativas, vai abrir essa lista, agora, nessa lista, gerenciamento do computador, vamos ver se ele instalou corretamente, esse Internet Formation Cerses, que eu estou estranhando aqui, acho que ele também não instalou ainda, tem que ver lá nos, nos recursos, pois era pra estar aqui, na verdade, é assim, tem que ir no painel de controle, programas, adicionar, ou desativar recursos, é que o Snap-in do iS, não está instalado, eu vou ter que ver, se o Snap-in, está na lista, primeiro, pra depois continuar, esse ativar ou desativar recursos, do Windows é assim mesmo, ele engana, ele engana um pouquinho, porque daí a gente pensa, que já instalou, mas na verdade, ainda não instalou o Snap-in, tem que instalar, ferramentas de gerenciamento da web, acho que tem que instalar, pelo menos tudo, eu já vou instalar tudo aqui, de uma vez, pra não dar problemas, daí eu tenho que instalar, todas as ferramentas, de gerenciamento da web, vou instalar, todas as, que eu preciso instalar aqui, serviço da World Wide Web, daí tem ferramentas, recursos de desempenho, isso aqui não precisa, recursos de desenvolvimento de aplicativos, isso aqui é opcional, recurso HTTP comum, também é opcional, segurança, aí temos autenticação básica, tem outras coisas aqui também, autenticação do Windows, eu acho que é porque, esqueci de instalar isso aqui, ferramentas de gerenciamento da web, mas, vamos ver, é ó, console de gerenciamento do IIS, isso aqui eu esqueci de, marcar também, tem que ticar também, clicar ok novamente, vamos tentar novamente, fazer a instalação aí, do Snap-in, é porque assim, o Snap-in do IIS, ele tem que aparecer pra vocês, se ele não aparecer, clicando nas opções aqui, do serviço de informações da internet, selecionando as opções, aí, quem achar difícil, essa instalação do Internet Formation Services, pode instalar o Apache Server, tá, pra fazer a instalação, só baixar lá do, do site da Apache, do Apache Server, e fazer a instalação e configuração, o objetivo desse tutorial, não é fazer a instalação do IIS, ou do Apache Server, o objetivo, é só pra mostrar, como que faz, no Vidalia, a instalação e configuração, pra você, hospedar o site na Onion, tá, a hospedagem do, Internet Formation Services, é só, é uma opção, que vocês tem, você pode instalar também, o NGINX, qual outro servidor, que é possível instalar, temos o, JET, que é um servidor, Java, dá pra instalar, o Tomcat Server, tá, vocês tem inúmeras opções, pra instalação, tanto no, pra Windows, quanto pra Linux, também, qualquer opção, que vocês tem aí, pode estar instalando, e configurando também, essa instalação do IIS, é opcional, tá bom, é que eu vou confessar, uma coisa pra vocês, já faz muito tempo, que eu não uso mais, o Windows, então, esqueci um pouquinho, de como era, mas enfim, eu uso mais o Linux, pra hospedagem, do que pra, do que propriamente o Windows, então, paciência, mas é isso aí mesmo, é só ir no serviço, de informação na internet, e ticar, a opção de gerenciamento, é que daí, se você não instalar, o gerenciamento, a manipulação do IIS, fica só por linha de texto, e, acho que ninguém aqui, vai gostar de trabalhar, por linha de texto, mas enfim, iniciar, agora eu vou ver, aqui nas ferramentas, já tem o gerenciador, mas, se você não tiver, o ferramentas administrativas, aqui no menuzinho, vai no painel de controle, sistema e segurança, ferramentas administrativas, gerenciador de serviço, de informação da internet, tá aqui, essa opção aqui, não é o IIS 6, tá, o IIS 6, é um Snap-in, que gerencia, o Internet Information Service 6, esse aqui, na verdade, não é usado, é esse aqui de baixo, ao gerenciador, serviço de informação da internet, duplo clique, lembrando, que essa instalação do IIS, é opcional, aqui no console de gerenciamento, praticamente, depois da instalação, o site já está no ar, tá, na rede local, aqui nos sites, você já tem o default website, que dá isso aqui, na porta 80, você já pode abrir o navegador, pode ser o, só tem o Internet Explorer, aqui, aí eu vou abrir o navegador, e vou acessar em localhost, para ver se está funcionando já, já que já tem o gerenciador do, do IIS, é bem provável, obviamente, o servidor tem que ter acesso à internet, e vamos lá, só digitar localhost, na barra de navegador, a resposta que o site dá, é, aquele arquivinho padrão, Internet Information Service 7, isso aqui, ó, que aparece aqui embaixo, daí ativar configurações, que é opcional também, só do, do navegador aí, mas, sem importância, e sem importância mesmo, então aqui, o site já está pronto, na, no computador local, e é no computador local, que ele tem que ficar, não pode ser feito, conexão externa, para esse site, depois de instalar, e configurar, do IIS, depois de instalar, e configurar, do IIS, abre a pasta, do Tor Browser, nas, aí nas pastas, data, Tor, tem o arquivinho, chamado Tor RC, duplo clique no arquivo, ele é um arquivo, sem extensão, ele abre com, o bloco de notas, depois de aberto o arquivo, aí vocês vão clicar aqui, ó, bloco de notas, ok, aí temos o arquivo, de configuração, do, vidalha, eu vou fechar, o vidalha, então agora, para ele, automaticamente, quando você fechar, o navegador, ele já vai fechar, o vidalha também, caso não feche, é só fechar, manualmente, aí é só colocar, essas duas linhas, aqui, eu tenho várias linhas, porque eu já configurei, vários host, na onion, então eu vou copiar, essa linha aqui, vou deixar em algum lugar, aí na descrição, alguma coisa, e vou colocar aqui embaixo, essas linhas, a linha necessária, aqui vocês vão fazer assim, em hidden service gear, copia o ponto, aqui em cima tem o ponto data, tor, copia essa linha, ctrl c, só essa configuração ali, e cola aqui embaixo, ponto data, barra tor, aí eu vou colocar em uma pastinha, por exemplo, barra, key, key host, aí aqui, hidden service gear, ponto, barra data, barra tor, barra key host, aqui na pastinha tor, ele vai criar uma outra pasta, que daí vai ficar, esses arquivos de host, dentro da pasta key host, em hidden service port, aí vocês vão colocar 80, se o site na onion, for na porta 80, se o site na onion, for na porta 8080, ou outras portas, vocês vão poder, trocar a porta na onion, aqui, essa porta aqui, 80, é na onion, essa porta aqui, com esse IP, é na rede local, ou no computador local, no meu caso, o site está na porta 80, então, é 127.0.0.1.2.80, depois de feita essa configuração, só fecha o vidalha, no caso, o arquivinho de configuração, e, está pronto para conexão, agora, só abrir o tor browser, lá no iniciozinho, start door browser, e ele vai gerar, aí a gente vai voltar na pasta, e ele vai gerar, os arquivos de, de hosts, e os arquivos, também, de chave de, de conexão, a chave de conexão, é a única opção, para você, por exemplo, fazer uma conexão, com a rede, do, da onion, essa conexão, ela vai ser estabelecida, somente, pelo arquivo de configuração, e também, por esse arquivo de chave, esse arquivo de chave, ele vai fazer a conexão, com o servidor dns, da onion, e vai estabelecer a conexão, sem esse arquivo, não é possível, estabelecer a conexão, tá, aí agora, eu vou lá na pasta data, enquanto isso, ele vai conectando, tor, agora, ele já me gerou aqui, key hosts, lembra que essa pastinha, não existia aqui, agora ela existe, e o que temos aqui, o hostname, e o private key, o private key, é aquela chave, que eu já vou abrir, só esperar ele, carregar aqui, é a chave, para você, está conectando, no caso, essa chave aqui, é como se fosse, um certificado, você entrega o certificado, do navegador, do cliente, para o cliente, e ele vai validar, para ver se o certificado, é o mesmo ou não, agora ele vai abrir, já conectou a rede tor, beleza, aqui na private key, eu vou abrir com um duplo clique, lembrando que isso aqui, como ele não tem extensão, você vai abrir com o bloco de notas, ok, veja essa chave, essa chave, é a única chave, que você vai, é uma chave RSA, e essa chave, ela vai mostrar, para o servidor DNS, para o servidor DNS, da Onion, quem você é, você é identificado, por essa chave aqui, e no arquivo, hostname, é o hostname, que as pessoas, vai se conectar, ao seu tor, aí eu abro ele, com o bloco de notas, esse aqui, é o meu site, na Onion, tá, esse aqui, eu dou, ctrl c, posso fechar, isso aqui já, eu dou, ctrl v, aqui, e, vejamos, que essa página, que abriu ali, do iS7, vai abrir, aqui, no tor browser, logicamente, que como, os sites da Onion, é, um pouco mais lento, no meu caso, aqui, o meu servidor, também, é um pouco mais lento, mas, enfim, aí aqui, é, depois de instalar, e configurado, iS, os arquivos, do, que você vai hospedar, na Onion, estão aqui, no disco local, c, e netpub, www.root, e, é o, iS start welcome, eu vou apagar, esses arquivos, para, que, não me mostra, mais, essa página, né, e, vou, colocar um arquivo, qualquer, aqui, só, para fazer, lista de diretório, acho, que, ele nem faz, lista, mas, enfim, eu acho, que, eu não devia ter apagado, né, vamos ver, aqui, se ele fizer a listagem, melhor, que, daí, dá para ver, aqui, é, deu erro, bom, como, aqui, então, deu erro, eu acho, que, vou ter que gerar, um arquivo, com o bloco de notas, o arquivo index.html, aí, assim, essa configuração, aqui, eu só estou mostrando, mesmo, porque, é, só para ter uma base, do que isso significa, tá, por exemplo, vamos botar aqui, o h1, é, isso aqui, de html, sei lá, vocês fazem, conforme, quiser, html, na onion, aí, eu vou salvar como, peraí, arquivo, salvar como, eu vou salvar, então, lá, naquela pasta, do disco local C, e net pub, www root, em vez, de, documentos e texto, tu bota todos os arquivos, index.html, salvo o arquivo, e, tá aqui o index.html, agora, eu vou atualizar a página, e, aquela mensagem, que eu coloquei no index, ele vai aparecer aqui, host test, na onion, essa aqui, é hospedagem Windows, então, se você tem, ou sabe configurar, o Internet Information Services, no Windows 7, que eu já mostrei aqui, você já tem, uma base de como fazer, depois, a configuração do Vidalia, a configuração do Vidalia, geralmente, é na pasta, onde está o Tor Browser, data, Tor, e, aqui na lista, procura por Tor RC, geralmente, é o último arquivo, que tem aqui, e, os khosts, que eu coloquei ali, é opcional também, você pode colocar, em qualquer pasta do sistema, mas, eu recomendo, que faça, essa configuração aqui, hiddenServicedir, . barra data, barra tor, barra khosts, e, o hiddenServicePort, 80, 127.0.0.1, 2.80, é isso, então, depois, dessa configuração, do Windows, eu vou fazer a configuração, do Linux, é o seguinte, outras coisas, que eu vou falar também, que, quando você fechar o Vidalia, automaticamente, o site, já desapareceu da Onion, então, se você hospedar um site, no seu computador, saiba que, se você tirar do ar, se você desligar o computador, ou fechar o Vidalia, o site, sai do ar, automaticamente, se você deixar o Vidalia aberto, daí ele vai ficar, o site no ar, tá, por isso, que eu recomendo, sei lá, uma hospedagem, alguma coisa, um servidor VPS, comprar um servidor VPS, para hospedar, igual você faz, com o site, normal, na Surface, então, vou desligar, essa máquina, e, depois, de feita, essa configuração, então, eu vou fazer, agora, a configuração, do Linux, não sei, se vocês repararam, mas, a minha máquina, está um pouquinho, mais lenta, né, é, pois é, então, eu vou fechar, essa, e vou fazer, o do Linux, agora, agora, então, eu vou fazer, a configuração, do Vidalia, no caso, o Tor, Scientific Linux, essa distro, Scientific Linux, o que, que acontece, com essa distro, ela é parecida, com o ScientOS, ela é derivada, e a derivada, da Red Hat, assim, como as outras distros, Linux, derivadas, do Red Hat, do Red Hat, Enterprise Linux, então, qualquer coisa, que você fizer, no Scientific Linux, ela serve, tanto, para o ScientOS, no caso, aqui, a versão 6, quanto, para o Red Hat, Enterprise Linux, o RHEL, eu vou iniciar, então, essa máquina virtual, com, o Scientific Linux, já instalado, e já configurado, e aqui, a gente vai ver, então, como fazer, a instalação, e configuração, do Tor, no Scientific Linux, mas, você pode usar, qualquer outra, distro Linux, desde que, você tenha, o Tor, instalado, no caso, o Vidalia, se você fizer, a instalação, pelo Vidalia, no sistema, eu diria, sim, que o Vidalia, não é recomendado, para isso, tá, o Vidalia, é mais, para, clientes, e o Tor, sozinho, é, para servidor, e cliente, então, porque a gente, pode fazer, melhor o gerenciamento, pela linha de texto, aquela coisa, eu gosto, que, no meu caso, eu acho, mais móvel, mais, é, compatível, o uso, de linha de comando, para fazer, essa configuração, se você, quiser, fazer, num ambiente, mais, digamos, gráfico, fica à vontade, mas, eu não recomendo, até, porque, em ambiente gráfico, é para clientes, e, em ambiente texto, é para servidor, né, o Linux, deixa muito claro, essa questão, no caso, do Linux, nesse caso, aqui, do, do Scientific Linux, ele já tem instalado, também, o repositório, e-pel, o repositório, e-pel, é necessário, para fazer, a instalação, e configuração, do, tor, além do repositório, e-pel, que ele tem, também, tem, também, se eu não me engano, o repositório, sourceforge, e tem o repositório, e tem outros repositórios, também, tem do Google Chrome, enfim, mas, isso, já é uma outra coisa, mas, o que importa, mesmo, é que tem o repositório, e-pel, baixe, configure, e instale, também, o repositório, e-pel, é muito simples, e fácil, é só você fazer, por isso, que eu já tenho, aqui, no meu, no meu, apt, apt, dos sistemas, debian, é, no meu, i1, eu já tenho, aqui, configurado, e pronto, para instalar o Tor, então, já está prontinho, só configurar, e instalar, caso, você, não tenha, eu acho, que eu vou deixar, talvez, numa descrição, alguma coisa, assim, eu deixo, o link, para download, para configuração, e download, do, é, do repositório, e-pel, se, eu deixar, eu acho, que eu vou deixar, tá, mas, é bem fácil, de configurar, e instalar, no scientific linux, para o CentOS, vai ter, que ser, feita a instalação, manual, do repositório, e-pel, mas, para o, scientific linux, não é necessário, no CentOS, é necessário, a instalação manual, no scientific linux, talvez, se digitasse, lá, e-pel, alguma coisa, lá, e-pel release, dê para instalar, o, repositório e-pel, no linux, tá, no scientific linux, bom, vou logar, então, com o meu usuário, e, fazer a instalação, e configuração, do Tor, no linux, é necessário, que você, esteja logado, como root, para fazer a instalação, e configuração, do Tor, mas, a execução, do Tor, é feito, no usuário comum, vou esperar, então, ele carregar, o sistema, eu gosto, mais, configurar, no scientific linux, mas, enfim, vamos, então, em aplicativo, sistema terminal, aqui, no terminal, digitando, su, para entrar, no super usuário, depois, digita, a senha, do usuário root, aqui, a primeira coisa, que você, vai fazer, é, em um update, mantenha sempre, o sistema, muito bem atualizado, visto que, o scientific linux, é derivado, CentOS, então, é necessário, que ele esteja, muito bem atualizado, para fazer, essa configuração, e instalação, do Tor, agora, então, em um, install, Tor, dado, esse comando, eu já vou verificar, que ele está, no repositório, epel, quantos repositórios, eu tenho aqui, eu tenho, el repo, epel, rpmforge, rpmfusion, o repositório, do scientific linux, e outros, ele está, é, o Tor, está no repositório, epel, ele tem, cerca de 2 mega, o libevent, que é uma, digamos, que ele é uma dependência, ele está no repositório, científic linux, sl, e o Tor, Sox, ele está, também, no repositório, epel, ele vai baixar, cerca de 3 pacotes, de 2.1 mega, eu vou dar, Y aqui, para instalar o Tor, no scientific linux, lembrando, que essa configuração, vale, também, para, scientios, e scientific linux, desde que o repositório, epel, esteja instalado, no sistema, agora, ele vai fazer, depois do download, ele vai fazer, instalação e configuração, e está pronto, agora, o que que a gente vai fazer, cd, barra, etc, cd, tor, eu vou dar, o comando, vin, tor, rc, aqui, é o arquivo, de configuração, do tor, esse arquivo, de configuração, aqui, procure, pela linha, hidden, service, gear, aqui, temos, hidden, service, gear, e, hidden, service, port, eu vou descomentar, então, essa linha, e vou descomentar, a linha de baixo, você pode apertar, insert, e depois delete, nos dois comentários, aqui, para descomentar, essas linhas, aqui, eu já vou fazer, a instalação direta, tá, eu vou botar, então, os arquivos, de, de chave, e de, host, eu vou botar, na pasta, barra, barra, yp, que é uma pastinha, que está vazia, lá no sistema, e, o hidden service port, está na 80, no ip, 127.0.0.1.2.80, que é a interface loopback, eu vou, então, digitar, wq, para gravar e sair, né, esses comandinhos, eu creio que vocês, já sabem, porque, é comum, do linux, usar esses comandinhos, e, agora, eu vou abrir, então, o google chrome, para ver se, no caso, eu acho que, eu já instalei, até o apache server, mas, se você ainda, não instalou o apache server, e um, install.httpd, no caso, também, eu vou fazer a instalação, do módulo, ssl, para fazer o site, em https, então, digitando aqui, um install.httpd, espaço, mod, underline, ssl, dando enter, então, ele vai instalar o apache, e o módulo, ssl, outros módulos, por exemplo, o módulo php, para hospedagem de site, em php, para hospedagem, do wordpress, no caso, né, é, é bom fazer, essa, essa, a instalação, dos módulos, também, só que, eu não recomendo, a instalação, do wordpress, porque, se você tiver, uma conexão, de upload, muito lenta, por isso, que, alguns sites, na deepweb, são, geralmente, somente, html, porque, daí, se você, hospedar um site, por exemplo, com wordpress, ele vai ficar, muito pesado, e, levar muito tempo, para carregar, também, quem estava, de fora, de fora, da sua rede local, né, y, então, para, instalar o módulo, ssl, porque, eu já instalei, o apache http server, então, instalamos, o apache http server, e o tor, agora, no navegador, eu vou, digitar, aqui, localhost, e, estamos, aqui, na página, de testes, do scientific linux, essa página de testes, ela está em português, porque, eu já modifiquei, essa página, então, é isso, aí, no caso aqui, para configuração, do apache, cd, barra, etc, cd, http, conf, aí, aqui, temos, o http, .conf, se eu der um cd, dois pontos, ls, aqui, para listar, no conf, .d, na pastinha, .conf.d, eu tenho, também, o readme, ssl, e o welcome.conf, no ssl.conf, eu vou, editar, com o vim, ssl.conf, aqui, temos, o listen, 443, que é a porta, então, essa porta, aqui, você vai configurar, no tor, para que, essa porta, de saída, seja, feito, a, é, o listen, na porta, 443, e, o outro, arquivo, o resto, arquivo de configuração, eu não vou explicar muito, porque, isso aqui, é só, para mostrar mesmo, como é, que funciona, o apache server, só para, de relance, assim, só para, ter uma noção, de como é, agora, então, já que ele, estava instalado, eu vou dar um, sers, httpd, restart, reiniciando, apache, também, o localhost, em http, que é o comum, e o https, dois pontos, barra, barra, localhost, ele vai dar, esse erro, ssl, por que, porque, esse erro, aqui, nesse caso, é o erro, que dá, quando você, não tem, um certificado, de servidor, válido, o que, que isso significa, que o certificado, servidor, nada mais é, do que, você entrega, para o cliente, que é o navegador, e você, prova, para o navegador, quem você é, no caso, do servidor, tá, então, continuar assim mesmo, aí, ele mostra, a página, lá, do scientific, linux, página de teste, bom, o apache server, está instalado, agora, eu vou lá, na configuração, do tor, novamente, com o vim, tor, rc, aqui, em, hidden, service dir, eu botei, as pastas, barra, var, barra, yp, para salvar, o arquivo, de, chave, e o arquivo, de host, para mostrar, qual é o host, que ele pegou, lá, no servidor, dns, da onion, eu vou, então, selecionar, essa linha, aqui, hidden, service port, copia, vou colar, essa linha, e aqui, no lugar, da 80, eu vou colocar, 443, que é a porta, SSL, do, do site, aqui, a 443, é a porta, SSL, que é o HTTPS, e aqui, 80, é a porta, HTTP, W, gravar, e sair, agora, só, iniciar, o tor, com o comando, tor, aqui, ele diz aqui, warning, fixing, permissions, on directory, barra, var, barra, yp, esse, errinho, que aparecer aqui, é porque, ele vai definir, as permissões, da pasta, para aquele, arquivo, de host, então, agora, em modo gráfico, eu vou lá, no meu computador, sistema de arquivos, barra var, barra, yp, agora, ele está protegido, como root, então, aqui, ele não vai ter acesso, mesmo, vou ter que acessar, pelo terminal, mas, enfim, vamos ter que acessar, pelo terminal, aqui, vou ter que abrir, uma nova instância, para ver, qual é o hostname, que ele tem, agora, né, logar como root, então, cd, barra var, cd, yp, vou dar um ls, então, ele já gerou, para mim, o hostname, e o private key, igual, lá, no, no, do windows, né, vou dar um cat, hostname, ele pegou, esse hostname, aqui, na onion, copiar, ele, e, vou, fazer o seguinte, como, eu não tenho, o tor, configurado, nesse navegador, eu vou, colocar, esse link, .to, isso é um, ótimo teste, também, para ver, se o, se o site, está funcionando, também, fora, daqui, da rede local, o .onion.to, vou, clicar aqui, para conectar, e a mesma página, que apareceu, aqui, na minha, local host, ele vai, ter que aparecer, essa mesma página, aqui, ó, ela vai, ter que aparecer, aqui, na onion.to, então, ela apareceu, aqui, significa, que o site, está no ar, e, funcionando, na rede, onion, aí, aqui, eu mostrei, o hostname, agora, vou mostrar, com o comando, cat, o private key, dessa, conexão, essa conexão, aqui, ó, então, ela girou, essa chave, e, essa chave, aqui, é o que vai, determinar, o host, desse onion, aqui, se você gerou, a chave, no caso, quando ele, ele conectar, a onion, ele vai, pegar, essa chave, no servidor dns, o servidor dns, vai gerar, essa chave, e, vai gerar, o hostname, esse hostname, aqui, ele é só usado, para mostrar, para você, qual é, o nome, que você pegou, lá, no servidor dns, na onion, então, ele pegou, essa chave, aqui, e, pegou, esse, nome, aqui, esse nome, aqui, vai ser usado, para conectar, outras pessoas, ao seu host, e, essa chave, aqui, vai ser, para, mostrar, a identidade, para o servidor dns, como se fosse, dizer assim, olha, eu sou, o, sopa de letrinhas, ponto, onion, e, eu tenho, essa, identificação, aqui, e, eu quero, me conectar, ao servidor, o servidor, vai fazer, a validação, e, vai ver, realmente, essa chave, corresponde, ao, sopa de letrinhas, ponto, onion, porque, sopa de letrinhas, porque, isso aqui, é um monte de letrinhas, então, é isso aí, bom, configurado, então, para, SSL, assim, fazer o teste, SSL, então, HTTPS, isso aqui, fora da minha rede, local, lá, no site, onion.to, isso é só, para testar, para ver, se está funcionando mesmo, daí, depois, você entrega, lá, o link, para os seus colegas, amigos, enfim, HTTPS, sopa de letrinhas, .onion.to, e vamos ver, se o site, está, funcionando, corretamente, pelo visto, aqui, a página de teste, já foi exibida, se quiser, fazer um teste, também, o interessante, é ir lá, na pasta, cd, barra, var, www, e aqui dentro, postar o, .html, vai ficar todos os arquivos do site, vou colocar aqui, h1, só para testar, né, meu, na, onion, gravar isso aí, e vamos ver, o que vai aparecer, lá no site, isso, se eu, é, apareceu, site meu, na onion, então, isso significa, que se você jogar arquivos, lá no barra var, mostrar aqui, com o navegador, barra var, www, index.html, tudo que aparecer, aqui no index.html, vai aparecer no site, na onion, isso é claro, já, re, re, informando, né, essa questão, de que, se você desligar o computador, com, o site, o site, automaticamente, vai sair do ar, se você, fechar o vidalha, no caso, o tor, com, o ctrl c, automaticamente, dando ctrl c, nessa tela aqui, o site, aqui, eu vou dar um refresh, ele já vai, sair do ar, então, se você, hospedar um site, numa, num servidor dedicado, alguma coisa do gênero, que fique, 24 horas no ar, então, é uma boa ideia, se não quiser investir muito, apenas, para fazer um teste, ah, eu quero fazer um testezinho, rápido, aí, na, né, no sistema da ONU, e tal, então, eu recomendo, então, que use um computador convencional, porque não é necessário, comprar um servidor VPS, ou alugar um servidor VPS, só para hospedar um sitezinho de teste, o sitezinho de teste, pode ser hospedado, num computador convencional mesmo, numa internet convencional, enfim, outra dica também, é, o, é, não listar o diretório, das pastas, e outra dica também, é deixar, o selinux ativado, o contexto selinux ativado, por uma questão de segurança, se for, trocar as pastas, do sistema, aqui, para outras pastas, se o selinux estiver ativo, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, porém, eu não recomendo também, trocar as pastas do sistema, né, então, se você tiver o conhecimento, para trocar as pastas do sistema, você pode fazer, se não, se não, deixa assim, o i1 install, o htpd, já é o suficiente, para você deixar o site, prontinho, redondinho, para estar, hospedando, na, 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 precisa ser muito rápida, visto que, todos os sites da onion, a conexão, não, não tem, muita velocidade, por causa, daquela questão, lá, do, da conexão segura, que você precisa, além do vidalha, precisa fazer, estabelecer as conexões, com os nós, de saída, aquela coisa toda, lá, do, do site da onion, que é a mesma coisa, o que acontece, nesse caso, agora, fazendo um resumão, aqui, e, explicando um pouco, do que aconteceu, aqui, funciona assim, quando você abre um site, na onion, a primeira coisa, que acontece, todos os pacotes, que forem encaminhados, de 127.0.0.1, na porta 80, eles, vão fazer, como se fosse, digamos, que um proxy reverso, de, socks, esse proxy reverso, de socks, enfim, ele vai fazer, o proxy reverso, para jogar, todos os sites, de 127.0.0.1, 2.80, para a rede onion, então, do computador local, vai para o, Vidalia, ou para o Tor, com a configuração, de proxy reverso, que ele já tem, e do proxy reverso, ele joga, o site, dentro, na rede onion, e daí, da rede onion, ele vai para todos, os nós, de sair, de sheet routers, aquela coisa toda, que vocês, já devem ter, uma familiaridade, com isso, né, bom, é isso, qualquer dúvida, pode deixar comentários, que não tem problema nenhum, eu estarei respondendo, a todos os comentários, e dúvidas, que surgirem, sobre a onion, e, sobre a instalação, do IIS, ou do Apache Server, no caso do Windows, eu não fiz a instalação, do Apache Server, mas do Linux, eu já fiz, então, eu já mostrei ali, mas só que, para o Windows, vocês, podem ir lá, no site do Apache, e ver, fazer a instalação, e baixar, o aplicativo, HTTPD, de lá, do site, da Apache, até o próximo tutorial, e, é isso, e com isso, encerro este vídeo, até o próximo vídeo tutorial, aqui na, Lake in Faces, Lake in Glass, no fórum, até a próxima semana, e até mais, .